Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ir mais Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais longe Quero ir mais longe Quero ir mais longe Leva-me mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Coisa que eu agora Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu Te quero 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 Leva-me mais perto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Amém. 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 Sempre te damos hora Te damos hora Teu é o poder Pra sempre haver E então vem incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar E então vem incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Meu coração é o teu amor Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés A mais ninguém Eu creio sim Te dei meus fracassos, e as vitórias Te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não és tão só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És o meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sobrando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Arasa 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 Amém. Eu tenho um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém Ao rei dos reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar E todo o céu que neles há Ao rei dos reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei, ó Deus, com meu amor E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo E cantarei, ó Deus, com meu amor 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 A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder Ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Toda terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus Criador Toda terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus Criador Pois Tu és o Deus Criador Pois Tu és o Deus Criador Com cântico de júbilo Com cântico de júbilo Irmão Venho temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele à noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o quadro de Israel Rei da terra e é também dono do céu Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele à noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu socorro vem de Deus Minha proteção Todo poderoso Deus é minha salvação Oh, 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 oh Estou olhando para os montes Meu soporo vem de Deus, não paro de olhar pros montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim o Teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim o Teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti 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 Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mas se eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estou tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome Me tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim A força que há em mim Tu és o Senhor de Deus Que me herde para vencer Senhor Senhor de tudo em mim Senhor de tudo em mim Já ouço a sua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz o meu nome Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz o meu nome Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me Conforme a tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me 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 Eu quero ser usado Eu quero ser usado Toda maneira Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me 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 Conforme a tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Como o fará Que brilha a noite Como Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Como Flecha que acerta Ao meu Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Transforma-me 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 Enche-me E ilusa-me É um forró que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo um grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa todo tempo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando os catios pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais calor do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando os catios pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais calor do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem aí Ele está te convidando Pra cantar o coral Junto com os anjos O noivo vem aí Ele está te esperando Pra cantar no coral A igreja vem Como aquele que brilha mais calor do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas Aqui perseguida Aqui perseguida Aqui perseguida Um abraço E aí Aqui perseguida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto